A nave russa não tripulada Progress se desintegrou completamente na atmosfera. Os operadores de voo haviam perdido o controle da nave horas após seu lançamento há uma semana e ela começou uma queda descontrolada em direção à Terra. A agência espacial russa não se mostrou preocupada porque quase todas as naves espaciais deste tipo se desintegram ou aterrissam nos oceanos que ocupam a maior parte da superfície terrestre. A missão, que tinha o objetivo de abastecer a Estação Espacial Internacional, fracassou, mas a tripulação da ISS tem reservas para vários meses e não foi prejudicada. Mesmo assim, a perda do aparelho, orçada em quase 500 milhões de euros, constitui um duro golpe para a indústria espacial russa, que sempre foi um orgulho para o país. Uma comissão de investigação vai esclarecer as circunstâncias do incidente que parece ter ocorrido no momento da separação entre a nave e o foguete Soyuz. Os resultados da investigação serão divulgados até o dia 13 de maio.